Eu tava empolgada aqui com o camiseta. Obrigada, Ingrid. Você saberia, você saberia narrar uma vitória, assim, de piloto, assim, tipo, Bia Figueiredo vence, a próxima corrida em Rivera, na TCR, Sul-Americana. Com a minha voz, com a voz do Google ou com a do Cebolinha? A do Cebolinha, eu entendi. A do Cebolinha. Todo mundo pede isso? Todo mundo pede isso. Ai, não sabia. Só que pra narrar uma corrida, nunca. Ah, então. Então, cada um pede o seu pedido. É, eu queria que narrasse a minha vitória semana que vem, entendeu? Ah, como você? É a etapa de Rivera, da TCR, Sul-Americana. Pouco R, pro... Pouco R. Rivera, Rivera, da TCR, Sul-Americana. E Bia Figueiredo. Bia Figueiredo. É, Rivera, da TCR, Sul-Americana. Imagina a emoção. Tá lá. Chegando. Tá lá, Bia Figueiredo, campeã da TCR, da Sul-Americana. Já elei tudo, mas ela é campeã. É campeã da Livela, da TCR, da Sul-Americana. Aí, foi? Caraca, mano. Sabe o que a gente repara? Na verdade, se eu li, eu não falo é, então eu li, velho. E eu reparei. Foi um ótimo lugar pra você escolher. Não podia ser outra corrida. Foi maravilhoso, um desafio maravilhoso. Ah, muito bom. É, muito bom. Quando for campeã, você já coloca esse áudio por cima. Já coloco o áudio por cima. Mas também pode ser, tipo, a voz do Google pesquisando... É, como é que é o Google? Pesquisei Bia Figueiredo. Enter. Bia Figueiredo é simplesmente a maior de todas. Ponto final. Ah, não. Exojeada, obrigada. É isso. Ai, meu Deus, adorei. Obrigada. 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 Agora a gente tem que marcar nossa corrida de kart, né? Sim, tem que marcar nossa corrida de kart. Vamos ver o real potencial da Yasmin e da Cris. Verdade. Vamos dar uns toques na Cris pra ver se dá um chacoalhão na ela. Não, eu tenho certeza que a Cris mandaria muito bem. O Vitão iria. A Dani é pilota também. Boa, tá vendo? Vamos fazer. E é um negócio muito legal, assim, porque rende. Se vocês fizeram aqui, quem ganhou, quem rodou, se é bração, se é ruim, se é bom, fica uma conversa aíada, assim, dor nos braços, dor na costela, né? Com certeza. Sem acidente, hein, pelo amor. Olha aí a Dani. O que que foi, Dani? Conteúdo pra membros. Conteúdo pra membros, pode ser. A Dani, ela não vive mais. Ela pensa lá na frente. A Dani não come, não dorme, a Dani só pensa nos membros. Ela só pensa no Vênus e na agenda. Tudo pra Dani é os membros. Yas, não posta essa story, não. Posta lá no Membro. Essa publi da Yas vai só pros membros. Publi da Cris, membros. Só pros membros. Ai, gente, muito bom. Obrigada, Bia, por ter vindo. Obrigada, é um prazer. Espero ter passado um pouco de experiência em automobilismo, agora vocês já sabem. Eu já sabe até narrar uma corrida e uma vitória. Você tá vendo? Vou aprender. A Cris, já tô querendo também colocar ela... Não. Mudar esse potencial, assim, de velocidade também pra corrida. Eu aposto que ela iria super bem. A Cris dirige muito bem. Chama a filha também, chama a família toda. Ah, ela vai. A Mara não tem medo, não. Esses dois aqui, ó. Ele e ela são dois doidos. Eu é que sou cagona. Eu sou cagona. Mas aí, então, mas aí depende. Isso que eu tava te falando. Eu, em momentos de perigo real, perigo de vida, assim, eu consigo ter uma frieza que eu não sei de onde vem, mas eu consigo. Já aconteceu duas vezes de eu estar dirigindo e acontecerem situações reais de perigo. Tipo, eu lembro que uma vez eu tava com duas amigas. Tava com a minha irmã e uma amiga dentro do carro. E a gente tava, tipo, voltando da balada. Era tarde da noite. E aí, eu percebi que um carro tava seguindo. É. Aí você foi e aí... Aí eu vira, vira e vira e tal. Aí eu peguei e falei, bom, se eu tentar correr, eu não tinha um carrão. Falei, se eu tentar correr, eu vou perder, porque o cara vai me alcançar. Eu tenho que dar um jeito de não fazer ele me alcançar. Eu tenho que sumir da vista dele. Aí o que eu fiz? Eu diminui a velocidade. Ao invés de eu tentar ganhar dele, eu diminui numa avenida, com mais de uma pista. Eu esperei chegar num lugar aberto. Diminui a velocidade. Aí o cara me passou e me fechou. E parou. Tipo, pra me forçar a parar. Entendeu? Aí ele fez assim. Aí eu parei. Quando eu parei, ele parou, certo? Eu parei. Aí abriram as duas portas. Um cara desceu de um lado, o cara desceu do outro. Aí eu só vi, eu só fiquei assim, ó. E as duas... Falei, pera, pera. E eu sou assim, confia. Aí eu só vi os dois assim, descendo. Botaram a perninha, botaram a tua perninha pra fora. Quando os dois levantaram, eu... Isso aí. Porque até voltar pro carro... Vai demorar. E o gata de novo sair... Aí eu já virei numa rua. Aí na outra rua eu virei numa contra-bomba, enfim... E em direção defensiva. E foi pra puta que pariu, que nunca mais me achou. Essa foi uma. A outra foi aqui em São Paulo. Numa alça pra uma avenida, na Zona Sul. E aí eu tava com a minha filha no carro. E um moleque entrou na frente do carro assim. Na frente do carro. E era numa alça. Essa aí foi arriscada, hein? Essa foi arriscada. Essa foi. É por isso que eu tô te falando. Na hora, me dá um negócio que... Depois eu me tremo toda. Me cago nas calças. Mas na hora, acontece. Eu não sei de onde vem. Parece o Lousantana agora. Eu não sei de onde vem. Essa força aqui me leva. Não. Aí, eu entrei na alça. Assim, o moleque entrou na frente do carro e mirou pro carro. E eu tava um pouco mais lenta, porque era uma curva. Aí eu só virei pra minha filha e falei... Abaixa! Ela abaixou, eu acelerei e comecei a fazer assim. Porque eu falei, se ele tiver que me acertar, ele vai ter que ter muita boa mira. Porque em movimento é mais difícil. Nossa, é fogo. É aqui. E aqui, ó. E fui. Começou a ser doida. Tã, 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 tã. Aqui, assim. E aí, quando eu tava chegando perto dele, ele viu que ou ele saía ou eu ia passar por cima dele. Aí ele se jogou. Ele se jogou mesmo. Porque eu ia passar por cima. Por cima. Aí ele se jogou de lado, assim. Essa daí tá mais doida que eu. Ela tá mais doida que eu. Exatamente. Faz até uma dica, assim, em direção preventiva. Se vocês estão em transição de mulheres, né? Parou o trânsito? Parou o farol? Vai indo devagar. É. Eu não paro. É mais um tempo pra você... A noite, principalmente. E não gruda no carro da frente. Exato. Entendeu? Nossa, eu falo uma saída. Deixa eu abrir. Eu já fui xingada várias vezes. Vai! Tem espaço aí. Não, não quero. Pode ir. Porque eles olham isso, né? Ó, tem um risco de sair. Tem espaço. Exato. Se você gruda. E você quer ver? Eu sou tão neurótica. Você fica travado ali. Semáforo. Não... Eu também sou neurótica. Se tá no verde. Eu tô na avenida. Eu tô vendo que tá no verde. E já tá muito tempo no verde. Eu nem arrisco. Eu já diminuo lá atrás. Eu já vou a 10 por hora lá também. Quando dá amarelo, eu já te começo a tirar o pé. Isso aí. Devagar. Parou. Não tem jeito. Eu tô indo às 5 por hora. Mas não tem jeito. Tá chegando? Também parou longe. E aí eu olho... Tipo, vamos supor que tem duas pistas. Tem dois carros parados ali no semáforo. Eu vou parar. Mas até vai ser valente que eu não tô mais valente. Não, porque eu paro aqui atrás. Se acontecer alguma coisa, eu vou por cima. Que isso exploda. Não, porque é aquela... Antes chora sua mãe. Não tinha linha. Se alguém vai ficar ali, não sou eu. Cara, eu já vi... Te juro, aconteceu na minha frente. Assalto? Eu tô indo com o carro... Aqueles de jogar coisa por cima do viaduto. Sabe? Nossa. Eu tô indo assim... E tinha um carro aqui, ó. Aqui. Este carro... Jogaram uma pedra, um sei lá o quê, pra quebrar o vidro. Porque daí a pessoa... Para. Enfim. E aí, eu aprendi também em estrada. À noite. Porque eu faço muito chão à noite. Então, eu acabo tendo que pegar a estrada à noite. Se eu vou passar por baixo do viaduto. Que tem muito isso. A galera que fica escondida pra jogar coisa no carro. Sim. Se eu tenho que passar por baixo do viaduto. Não túnel, né? Tô falando viaduto. Que você entra e sai. Coisa de um segundo embaixo do viaduto, né? Eu sempre, sempre mudo de pista no meio do viaduto. Olha só. Eu entro... Entro no viaduto. Aqui, ó. Já na tensão. Entrou no viaduto. Tchum! E sai do outro lado. Porque se a pessoa tá aqui mirando, ela vai mirar no cu da mãe dela. Se ela quiser, mãe menina. Você vai, visão... Não. Assim, livre a gente nunca tá. É. Mas a gente vai tomando... Você tava pegando com o bolso, esconder. Nossa. É, celular também. Agora tá uma loucura, assim. É, celular. Só não consigo esconder por causa do GPS. É, exato. Mas tem que ter uma maneira de ficar um pouco menos visível, né? É. Porque eles quebram o vidro e pegam. E hoje eles... E mais dificultoso. Não só menos visível, mas eles sabem o jeito que tá. O suporte que é mais fácil de tirar. O lugar que é mais... É, eu nunca coloco aqui, assim. Porque... É, também não. Dá mais ficar mais visível abaixo. Com certeza. Mas é isso. Mas é assim. Por isso que eu tô falando. Eu sou uma doida cagona. É, mas é uma coisa boa. Eu sou a doida do medo. É, exato. Eu sou a doida da coragem. Pô, se depois você acelerou e fez... Ah, bom, cara. Já tem uma noção dessas coisas. É importantíssimo na hora H ali que pega. Então, por isso que eu falei. Quando a gente for no kart, bota alguém me assaltando. A gente vai fazer com arma, entendeu? A Cris vai atirando. Isso. A Cris vai ganhar a corrida rapidinho. Vamos paintball com kart. Tem alguém atrás. Tá bom. Era mentira. Tô.